O acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite desta quarta-feira na BR-155, a 2km da entrada da cidade. As quatro vítimas estavam nesta moto, que colidiu frontalmente com um carro dirigido por um pedreiro que seguia para a estação ferroviária. Um dos passageiros do carro conta que o motorista foi surpreendido pelo veículo de duas rodas e não teve como evitar a batida. Aí ele vinha fazendo um zigue-zague no meio da pista, aí a gente tentou frear, a gente diminuía a velocidade, a gente vinha mais ou menos em 70, 80 por hora. A gente freou para ver se dá a desviar, mas ele veio e não teve jeito e aconteceu o que aconteceu aí. O motorista do carro agora permanece no local, vai nos acompanhar a polícia civil para prestar os seus devidos esclarecimentos, voluntariamente, até porque ele não fugiu, ajudou aqui a questão do socorro. E os procedimentos daqui para frente vai ser os procedimentos periciais da área da polícia científica e também os procedimentos da polícia civil. Eu via vindo, eu ia indo para o posto ferroviário quando eu via aquela moto na minha mesma mão, na contramão, vindo de lá para cá fazendo um zigue-zague. Nisso eu comecei a frear o carro assim de lento, achando que ele ia sair, né? Quando eu menos espero, não teve chance para nada, eu não teve defesa minha para nada, chegou e bateu, pá, moto, voo, peço passageiro para todo lado. Quando eu desci do carro, quando eu olhei, tinha o rapaz, uma esposa dele na frente, caído e duas crianças, no caso vinha quatro pessoas na moto. Eu acho que só ele que vinha com o capacete. Rodrigo Ferreira, do nascimento, de 44 anos, teve morte instantânea, enquanto a mulher dele, Jirlene de Souza Carvalho, de 25 anos, morreu a caminho do hospital. As duas crianças foram levadas em estado grave para os hospitais da cidade. A menina, de um ano e meio, foi internada no municipal e está fora de perigo. Já Eduardo, de 5 anos, corre risco de morte. A situação do Eduardo é bastante grave, né? Ele se encontra internado na UTI pediátrica, do hospital regional, entubado e recebendo todos os atendimentos intensivos dos médicos da UTI pediátrica. De acordo com familiares das vítimas, no momento do acidente, o casal e os dois filhos voltavam da fazenda de parentes, onde costumavam passar os fins de semana e os feriados. Ainda, segundo eles, o condutor do veículo não tinha o costume de pilotar em alta velocidade. Mas na delegacia, as informações iniciais são de que Rodrigo é quem teria provocado o acidente. O delegado instaurou o inquérito para apurar o caso. Vamos fazer a ocorrência e encaminhar para o setor de homicídios aqui de Marabá.